Santa Cruz já entra em campo falsificado, porque o 0x0 não interessa para vocês. Vocês têm consciência disso? Tem que correr do início ao fim para sair de campo campeão? No caso do esporte, nós precisamos da vitória, vamos em busca dela, sabemos que não vai ser fácil, que vai ser muito difícil, mas estamos treinando muito, muito mesmo, a cada dia, e com a cabeça totalmente voltada, para ir lá e desempenhar o melhor futebol possível. Wagner, você já teve vários treinadores na carreira, está trabalhando agora com o Zé Tandor, e ele costuma passar muitas orientações, algumas que servem para todos os jogos, outras que são específicas para cada jogo. Qual é a principal orientação que ele está passando para vocês para esse jogo agora? Principalmente para nós lá de trás, muita atenção, conversa para não errar, a gente realmente está muito focado e com a cabeça, nós já estamos vivendo o jogo, eu acho que é isso que o Zé está cada dia pedindo para nós, para se sentir como se estivesse lá dentro da ilha, dentro do jogo, é um jogo que a gente não pode errar e nas oportunidades fazer o jogo, é isso que a gente vai procurar fazer lá. Espera-se 25 mil torcedores do esporte na ilha, você já conhece o futebol de Pernambuco de algum tempo, o que fazer? O Santa Cruz, tem muita gente apostando que o Santa vai com tudo para cima, o que plenamente eu não acho que vai acontecer, tem 90 minutos para tentar alguma coisa. É por aí o caminho, vai tentar ter a primeira aposta de bola para não ser agredido pelo adversário, e automaticamente inervar o torcedor do esporte, que dos 25 mil pode apostar, 22 vão achando que já ganharam o campeonato. É um achonto, né? Nós vamos para lá para desempenhar o melhor futebol possível, nas oportunidades que tiver, fazer os gols. Esse é o nosso intuito, é um jogo que vai ser no detalhe, que vai privilegiar realmente quem não errar. E a nossa ideia é essa, se estiver concentrado, focado, porque garra, determinação, não vai faltar, você pode ter certeza, mas aí vem um detalhe a mais que realmente pode resolver. Nosso intuito é ir lá e fazer o melhor jogo possível. Se tiver que ir para cima, vai para cima, se tiver que segurar um pouco, vai segurar. É lógico que um gol muda toda a história do jogo, e a gente vai sentindo lá dentro, principalmente jogadores que já vivenciou, é conversar e dois passos para frente você adianta, marcação e marca lá em cima, dois passos para trás você espera um contra-ataque. É saber do jogo, saber lidar bem com esse tipo de situação, e pressão vai, nós já estamos aí cansados, já vivemos muito isso. Wagner, vou repetir a pergunta, vou mostrar o que eu fiz com o Memo, aproveitando o gancho do colega, falando que lá você já está comemorando o título, alguns torcedores, como o Maurício falou, que os 25, 22 já vão achando que é campeão. Hoje, imagina que o ele é essa faixa de campeão lá do esporte, a torcida já está vendendo essa faixa, estão comprando, o que é que o jogador sente quando vê essa imagem? Eu acho que ele está querendo ganhar o dinheiro dele, está fazendo o trabalho dele, diferente, eu acho que cada um tem os seus métodos de alimentar a sua família, talvez ele está vendendo as faixas da faim dele, as coisas, às vezes torce até para outro clube, diferente. Eu sei de mim que eu vou entrar lá dentro para fazer o melhor, a gente sabe da pressão, do que vai viver, já estamos vivenciando o dia, hoje se a gente vai comprar pão, se a gente vai na padaria, a cidade para. Então, queremos e almejamos muito ter esse título e vamos fazer o possível para conseguir. Ô Wagner, o quanto te incomodou ao longo da semana aquela chance desperdiçada no domingo, você, o magrão batido, e como pode vir a redenção? Não, tranquilo, eu acho assim, eu procurei fazer o meu melhor, tentei chapar a bola para baixo, é uma bola que foi muito rápida, o lance foi muito rápido, realmente a gente está acostumado a defender, e quando tem oportunidade, ali, como a gente diz, o gol fica pequeno, eu só queria chapar a bola dentro do gol, tentei até de um jeito muito simples, muito humilde, de querer fazer, não quis inventar, eu só queria fazer ali o mínimo para tentar fazer o gol, mas, infelizmente, eu não consegui, e é lógico que eu me cobrei muito, porque é uma oportunidade, mas não, não fico me cobrando demais, é tanto que no lance, eu já virei as costas, e já voltei lá para mim, é para me defender, porque, eu sou muito cobrado, muito taxado para se defender, e defender bem, e é isso que eu tenho que procurar fazer. Aline? O Wagner, eu me falo agora há pouco, várias vezes, só a vitória interessa, a gente tem que ter a vitória, o gol pode ser em algum momento, como é que essa vitória vai chegar no São Paulo? Porque não é uma simples vitória, vai ser um jogo fácil, o impacto da esporte, o derrota de São Paulo, e essa vitória? é o último jogo, no detalhe, que vai se resolver, isso já foi falado, um gol só, pode resolver, mas como não pode, não resolver também, a gente tem que ir lá, para fazer o jogo, o melhor jogo possível, se a gente estiver ganhando, a gente vai ter que saber, se defender e sair no contra-ataque, se a gente tomar gol, pode ter desespero, porque em dois minutos, se vira um jogo, eu acredito, o futebol tem que se acreditar, a gente venceu isso, então, não tem nada perdido, independente do que acontecer, quem tiver mais consciência, mais focado, e aproveitar, realmente, vai sair de lá campeão, é o último jogo, é o jogo do semestre, vale muito, eu acredito muito na nossa equipe, e tenho conversado muito com os meninos, ao longo da semana, para realmente, já estar lá, já estar lá dentro da ilha, como imaginar, como se estivesse lá dentro jogando. Atevaga, com relação ao discurso, que vem sendo utilizado, especialmente por você, desde o jogo passado, tem que utilizar sempre um discurso, de muita humildade, a questão da chance de gol, a questão de vamos esperar a oportunidade, quando tiver a oportunidade de fazer, não tem nada definido, com relação a esse discurso, até que ponto, o jogador deve se resguardar, para não emitir uma opinião, uma frase, que dê munição ao adversário? Mas não é um discurso, é um acreditado, nós acreditamos nisso, e sabemos que esse é o caminho para trilhar, para realmente conseguir a conquista, entendeu? A gente se resguarda por respeitar as pessoas que estão lá do outro lado também, saber que eles têm qualidade, que eles são onde estão, por ter qualidade. Então, há um respeito, entendeu? mas ao mesmo tempo que tem o respeito, a gente sabe da nossa qualidade também, então, fica uma coisa assim, acredito que eles também respeitam muito, e vai se decidir lá no domingo, às 16 horas, o que vai acontecer. Então, eu acho que fica mais pela questão do respeito mesmo. o que vai acontecer?